Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo, estampando camisetas com carimbo maluco e assombrador. Vamos o passo a passo. Eu utilizei uma tampa de maionese, como vocês estão vendo, e procurei um desenho bem esquisito, parece com a alma. Coloquei aqui, o desenho dele, vou fazer para vocês, aqui. Olha aqui o desenho, esse daqui. Então, eu fiz esse desenho, coloquei no carimbo, como carimbo. Recortei um pedacinho de isopor, vocês procuram um estileto ou uma tesourinha fina, e colo em uma tampinha. E o passo a passo é muito simples, ó. Peguei uma camiseta usada, vou customizar ela. Olha aqui, coloquei dentro folha de xamex, ó. Vamos passo a passo. Ai! Não faz mal. Olha aqui. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Simplesmente isso aqui, ó. Subiu. Se ficar com uma pequena falha, não tem problema. Porque sempre fica com uma falhinha assim, não precisa ser 100% certinha. E é muito simples de fazer, e vocês vão amar esse tipo de trabalho, ó. São as caveirinhas que embelezam os tecidos, as peças que vocês não estão, não estão utilizando. Eu, meu, tô curtindo. Eu gostei das caveirinhas. É assustadora, mas ela embeleza, ó. É muito simples e prático de fazer. Vai... Vou fazer mais vídeo com técnicas diferentes. Ó. Curto com as amigas, numa tarde de sol, pra tomar um sorvete, um barzinho. Elas vão gostar da sua camiseta decorada com essas caveirinhas. Você pode fazer também borboletas. A criatividade é de vocês. Vocês procurem também o desenho do seu gosto, né? Vou mostrar pra vocês como ela ficou chique. Olha aqui. Olha aqui a ideia, maluca. Das caveirinhas. Olha aqui a camiseta. Gostaram, meninas? Olha aqui. Aqui é o papel que tá embaixo, ó. As caveirinhas malucas, vocês vão curtir numa tarde de sol. Beijo. Até o próximo vídeo, que vai ter muita novidade de estampando camisetas. Não só camisetas, como calça, tchote e baby looks. Um abraço, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.